Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, olha só, hoje a gente vai ter que achar bomba óleo galera, é isso mesmo, já fiz várias e várias vezes. Galera, sala de cartão, não consigo achar bomba óleo, nem a janela existiu galera. Bom, falei demais galera, enfim, já acabei achar bomba óleo aqui galera. A bomba óleo eu já tinha resgatado das duas contas, tá bom galera? Tanto da conta, dessa conta secundária ou tanto da conta principal ali né galera, da conta do Russo. Eu já tinha resgatado a bomba óleo galera, mandando ela pra raidar um gabinete que eu vi pro lado de fora de uma base boot. E aí acabei ficando sem bomba galera, é isso mesmo. E aí então agora eu comecei a fazer cartão galera, eu preciso da janela de estir pra mim aprender, pra terminar o jarvão que eu tô fazendo em frente a Bill. E também a bomba óleo galera, pra gente raidar um vizinho que tá crescendo lá do lado da nossa base ali na Bill galera, é isso mesmo. Eu tenho que raidar ele galera, porque toda hora que eu vou fazer o cartão, o cartão tá feito galera. E é realmente esse cara, esse vizinho que ele tá fazendo o cartão aí. Então a gente tem que raidar a base dele que com certeza vai ter muito cartão, vai ter muita coisa de sala de cartão lá, beleza? Provavelmente pode ser um jarvão dele também, é uma base pequena, então provavelmente pode ser um jarvãozinho dele também. Assim como eu fiz aqui galera, como vocês podem ver, eu deixei a janela aberta ali. Eu deixei uma janela de estil e uma janela de ferro, então eu tenho que aprender a janela de estil pra mim colocar todas elas ali, beleza? A conta do Russo galera, eu deixei ela lá ó, ali na nuclear galera, é o cartão azul lá, você faz o cartão azul, beleza? E eu já deixei o Russo lá, a conta do Russo lá com o cartão azul escondido e uma resistência e máscara, galera. Então é isso, assim que respawnar dá meia hora, eu já corro lá e já faço cartão de novo. Então eu fico assim galera, uma conta eu uso só pra ficar fazendo cartão e a outra eu uso pra poder fazer as coisas do jogo, beleza? Então com isso eu consigo adiantar bastante coisa galera, é isso mesmo. Eu consigo adiantar muita coisa. Vamos ver se tá certo aqui galera, ó, o platinose corre lá atrás de você, você só vira a câmera pra trás, aperta F1 ali, que é a tecla que eu deixei pra poder deixar a fundação. O cara correndo atrás de mim ali, só vira pra trás, pá, a fundação na cara dele, ele já vai ficar dentro da fundação, já vai perder todo o luxo dele, bem. E eu sempre encarrega um gabinete, galera, que eu falo pra vocês uma dica, hein, sempre anda com o gabinete na mão, bem. E na hora que o cara jogar você, colocar você dentro da fundação, você já mete uma outra fundação do lado e já coloca o seu gabinete ali e pronto, bem. Aí você pode sair a hora que você quiser. E o certo, galera, é você não tirar a fundação, né tropa, não tira a fundação, deixa, fica preso lá dentro até o cara ir embora. Aí com o cara ir embora, você vai lá e simplesmente quebra a fundação e sai, né. Se você quebrar a fundação, pode ser que o cara esteja armado ou com alguma coisa ali, galera, que pode até dar uma sorte de acabar te matando. Beleza, galera, o cara é, o vizinho é aqui perto, galera, olha só, pertinho da nossa base, do nosso jarvan. A gente tem que raidar esse cara, eu vou usar aproximadamente 15 bomba odds, eu fiz as contas mais ou menos pelas portas, galera, porque por dentro eu não sei como que ela tá, se ela tá de ferro, se ela tá de pedra ou se ela tá de madeira por dentro, beleza. Então eu vi as portas de madeira, de pedra, galera. Então eu vou começar raidando pelas portas e vamos ver como é que ela vai tá por dentro ali, né. Aí depois a gente volta, se precisar de TNT, alguma coisa, dinamite, a gente volta na base, pega a dinamite e volta pra terminar o raid. Ó o lobo, opa, meu Deus do céu, desvia do lobo, velho, Platin, ó o lobin, Platinowski, já morreu pro lobo hoje, Platinowski? Bom, galera, falando sobre o vídeo de ontem, galera, eu postei o vídeo hoje de manhã, né, na verdade. É, o vídeo, galera, aquilo é somente um anúncio que o Alfa fez aí pra uma plataforma, beleza? É, mas enfim, galera, logo mais eu trago mais informações pra vocês, eu sei que vocês têm algumas dúvidas. Vou trazer mais informações pra vocês aí, caso vocês tiverem com dúvida, tá bom? Bom, raidar aqui agora, galera, eu vou colocar três bombas na parede, ó, quer dizer, na porta. Aba, aba! Lá por cima, galera, eu já tinha bugado o milho ali antes, não dá pra vocês ir lá por cima, porque por cima tá de pedra por baixo. Agora eu vou usar a mesma quantidade de bomba. Na verdade, eu vou usar duas bombas a mais, galera. Se eu for pelo teto, o teto tá de pedra. Então se eu for pelo teto, eu vou usar três bombas de óleo a mais, né, e aqui eu vou economizar três. Beleza, ó, o Platinov tá ali dormindo. Oi, bem! Dormiu demais, Platinov. Nossa, dois Platinov aqui. Ah, é igual eu pensei mesmo, galera, é só um jarvãozinho mesmo. Vamos esperar que tenha muito loot, né? Espero que tenha loot, pelo menos, né, tropa? O gabinete provavelmente vai estar aqui. Ah, vamos! E morreu da bosta, Platina! Ó o gabinete. Ai, meu Deus, galera, olha só isso. O teto de cima do gabinete tá de pedra, mano. Tá de madeira. Mentira. Meu Deus, Platinovski. Galera, eu pensei em economizar a bomba e acabei usando muito mais bomba do que precisava, né? Olha só, o teto de cima do gabinete tá de madeira. Bom, mas não tinha como saber também, né, galera? O álcool não usa hack, né, bem? Então não tem como você saber. Bom, eu já quebrar logo. Não, é pra quebrar a cama. Não é pra ficar colocando mudando de lugar, né? Vamos ver se existe em alguma coisa. Ó, o cutelinho. Eu já vou precisar do cutelinho depois. Eu vou ter que farmar muita peça. Eu não vou nem farmar a peça, galera. Eu vou começar a fazer cartão. Eu vou ter que tirar tudo o que eu achar. Essas coisas que menos eu já vou ter que tirar tudo. Ó, madeira, ferro, steel que eu preciso. Quase não tem. Nossa, combustível também não tem nada, galera. Eu preciso muito de combustível também. Ah, steel tem um pouquinho também, ó. Dá pra upar duas paredes. E sobra 18 pra colocar no gabinete, bem. Meu Deus do céu, o platininho tá falido, bem. Baixa o aplicativo aí pra você usar e ficar rico. Meu Deus do céu, ó. Forja vazia. Forja falida. Forja sem nada. E forja zerada. Meu Deus do céu, o platininho. Nossa, o pré-juízo, bem. Meu Deus, galera. Eu não tô acreditando que esse teto tava de madeira, galera. Eu não consigo acreditar. Não dá, não dá. Mas enfim, vamos olhar os baús aqui. Vamos esquecer aqui dali, galera. Que eu tô agoniado com aquele teto ali, galera. Eu não consigo acreditar. Opa, ó. Mais 30. Dá pra upar mais uma parede de steel, hein. Lembrando que eu preciso muito de steel. Nossa, mais 14. Boa. Eu amo steel, galera. Eu amo steel. Eu amo. Quanto mais steel, melhor. Eu raio do base só pra pegar o steel, galera. Essa é a verdade. Porque eu amo steel, galera. Porque steel você precisa de 12x4 pra raidar. Então eu encho minha base de steel. Coloco 30x40 de steel. E você vai ficar o resto da sua vida farmando pra você conseguir raidar. E você vai... Não, vai raidar. Vai gastar todo o seu loot. Vai gastar todo o seu tempo tentando raidar. E não vai chegar no loot. Não vai conseguir pegar nada, bem. Porque o Alpha esconde o loot. Esconde o gabinete. Platininho. Já achou o gabinete do Alpha hoje, bem? Galera, eu vou trazer um vídeo pra vocês. Dos raids, galera. Os caras vieram pra raidar o Alpha online, bem. É isso mesmo. Raidar os platinóveis que o Alpha pediu ajuda pro Alpha que tava no servidor também. Fui lá pra tentar ajudar os caras, galera. Os caras... Um dos caras, eu acho que é hack. Toda vez que você chega perto do cara, galera, você toma um desconecto na base. Você entra pra... Enfim. Você entra pra debaixo do mapa do servidor. É do... Debaixo do mapa. E você não consegue nascer. Toda vez que você nasce, você vai nascer por baixo. E aí aparece que você tá morrendo de... Dando liberação, galera. Enfim. Toda vez que você chega perto desse cara, perto de onde esses caras estão, você começa... É... Só quando começa a acontecer isso. E é todo o servidor, galera. Todo o servidor sai do jogo, toma um desconecto, beleza? Então, galera, é o seguinte. Vou trazer o vídeo pra vocês, galera. Depois que esses caras raidaram esses platinóveis, os caras foram na base do Alpha bem raidar, galera. Os caras usaram 54 C4, opa. Foi a cartada final desse, opa. E isso, eles já tinham raidado uma vez pelo teto da base do Alpha. Porque é óbvio que vai raidar pelo teto. Porque eu faço de tudo para que a pessoa vá raidar pelo teto da droga. Ó, vou liberar no espaço que eu vou... Nossa, deu duas pólvores. Meu Deus, tamo ricos, platinóveis. Tamo ricos. Uma pólvora, velho. Vamos raidar todo mundo agora. Galera, olha só. Conseguimos duas pólvoras ali pra fabricar. E agora a gente já vai raidar os hacks lá, galera. Porque a base aí tá totalmente de steel. E com duas pólvoras aí, nós vamos com certeza conseguir... Opa! Olha a janela de steel aqui, velho. Olha, já valeu a pena a gente ter vindo raidar, galera. Já valeu muito a pena. Chegando lá, na base a gente já aprende tudo. Bom, galera, enfim. Os caras vieram na base do Alpha Benin e gastaram 54 C4, galera. E não acharam o gabinete. Depois disso, galera, eles começaram a usar a fogueirinha em volta da base inteira. Tropa, eu vou trazer o vídeo detalhado pra vocês, galera. Porque eles vieram pra raidar online. E eu não fiz nada, galera. Não peguei arma pra tirar neles. Não liguei o rastrador. Não deixei nada. Eu simplesmente deixei eles raidando. Pra poder ver como que eles iam se comportar na base, galera. Como que a base ia se comportar. Porque eu ainda nunca tinha tomado... Ninguém nunca tinha ido na base do Alpha ainda pra raidar esse novo modelo de base. Pra raidar, pra poder tentar pegar o gabinete, galera. Então, os caras vieram pra raidar mesmo. Levaram muitas C4, galera. Muitas C4 mesmo. E, galera, os caras queriam achar o gabinete de qualquer forma. Os caras estouraram quatro paredes de steel só pra achar o gabinete. Mais o teto e mais duas paredes no fundo da base. Pensando que o gabinete tava lá, galera. É isso mesmo. Pode ser usado um fogueirinho pro lado de fora, né, galera. Mas, como eu falei pra vocês. Você enche de gabinete em volta da base. E os caras simplesmente não conseguem saber aonde tá o gabinete da sua base, beleza? Bom, galera. Aqui agora eu tô me ligando a barulho do Platinose. Já vai acordar no barulho da água. Vai acordar aquele barulhinho insano, né, Ben? Galera, amanhã tem vídeo novo, beleza? Se você não for inscrito pro canal, já se inscreve, bem. Deixa o seu like ao partir do vídeo pra mim. Tamo junto, é nóis. Ó, só pegar a sobra agora. Ó, a base do Platinose sumiu, desapareceu. A base do Platinose que virou farelo, Ben. Beleza, olha só. Beleza. Ah, galera, aqui também, ó, uma base boot que eu falava pra vocês, ó. Eu sempre pensava, galera, eu passei várias e várias vezes aqui. Eu sempre pensava que essa base aqui não era uma base boot. Era a base de algum player, de alguma coisa. Porque é uma base idêntica de um jogador normal, né? Aba, aba! E aqui, galera, ela só tem um gabinete, se eu não me engano. Ela não tem mais nada. Somente o gabinete, ó. E aqui ela tem 200 steel, ó. Essa base aqui, ela tem 200 steel, galera. Deixa eu só trancar aqui logo enquanto eu fabrico o gabinete. Ela já vai explodir mais uma vez. Ah, não, é porque eu coloquei a bomba. Mas daqui uma hora e meia, mais ou menos, ela já ia cair, né? Ó, combustível, 500 steel. Ó, galera, 200 steel e 500 combustível, tropa. Então, essa base do boot aqui, ó. Ela fica no meio entre o aeroporto e harbour, galera. É uma base muito top pra você pegar, beleza? Ó, e não tem nessas portas aqui, galera. Eu já tinha visto uma vez, ó. Só pra mostrar pra vocês. Ela não tem loot por dentro, tá vendo? É só mesmo o loot do gabinete, tá bom? Ela fica entre o aeroporto aqui, galera. E entra o aeroporto e a harbour. Então, é bom. Ela sempre aparece, galera. Ela aparece no mínimo aí umas 3, 4 vezes durante o servidor. Então, sempre bom quando você vai fazer cartão. Sempre passa perto desse laguinho aqui, ó. Entre harbour e aeroporto. Você... Poo!